O policial militar é o soldado Rafael Mendonça, de 32 anos de idade. Ele é policial desde 2018, mas recentemente ele não estava trabalhando nas ruas. Ele sofreu um acidente, por isso ele estava trabalhando apenas no setor administrativo da polícia militar aqui em Rio Verde. O Rafael era casado com uma mulher de 28 anos de idade, Elaine. E junto ele convivia também com as duas filhas dela, as enteadas dele. Duas meninas de 3 e 5 anos de idade, Agatha e Sarah. E o Rafael convivia com elas em uma casa aqui na cidade de Rio Verde. Aparentemente eles tinham até uma boa relação, inclusive ele com as meninas. Ele tinha mais discussões com a esposa, mais discussões de casal. Só que ontem o Rafael acabou então atirando na esposa e nas duas crianças. Infelizmente a esposa, Elaine, não resistiu e uma das crianças, a de 3 anos, também não resistiu a Agatha. A Sarah, de 5 anos, ela levou 3 tiros, mas foi socorrida e neste momento está internada em Goiânia, no hospital UGOL. Neste momento, o Rafael está preso em um presídio militar que fica na cidade de Goiânia também. Ele foi preso em flagrante pela equipe da polícia militar e deve responder por homicídios contra a esposa e também contra a enteada e tentativa de homicídio contra a outra enteada. Eu estou na delegacia de Rio Verde, ao lado do delegado deste caso, o doutor Adel Scandel, que vai conversar com a gente e vai contar o que a polícia civil já descobriu sobre este caso. Doutor, obrigado pela participação. O que o Rafael disse no momento da prisão e como ele foi preso? O que aconteceu? Logo depois dos disparos, de matar a esposa, balear a uma enteada e acabar matando outra, ele fica dentro da residência ainda e liga para um amigo dele. E diz para o amigo dele que havia feito besteira e precisava de um socorro. Esse amigo sai de onde está, vai até a casa, pede para entrar. Quando o portão abre, o Rafael sai da casa, ele vai atrás, tenta tomar arma, o Rafael não permite. E em seguida ele acaba segurando o Rafael, o autor do crime, e entra na casa em seguida para ver o que aconteceu. Lá a cena é lamentável. Lá tem uma menina de 5 anos com 3 tiros de 9mm, tem uma outra menina de 4 anos com 5 disparos, 4 atingiram o corpo dela, mais um de raspão, e a esposa do Rafael com 8 disparos também já em óbito. O socorro foi acionado para socorrer a menina de 5 anos, o SAMU socorreu, e as equipes da polícia militar foram acionadas também para fazer a prisão, a detenção do Rafael e conduzi-lo até a delegacia. O que foi que o Rafael disse e qual que seria o motivo dele ter cometido este crime, dele ter matado a família? Formalmente aqui, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele não disse nada. Ele não deu nenhuma informação e preferiu ficar em silêncio. Entretanto, durante a condução e entrevista, ele disse apenas que a esposa dele, a Elaine, teria, durante o dia, provocado ele. Eles teriam discutido, ele teria perdido a cabeça e acabado feito isso. Entretanto, a execução do crime em si, ela não foi tão rápida. Houve tempo, inclusive, para ele recarregar a pistola dele para efetuar novos disparos. Tamanha foi a quantidade de disparos que foram feitos dentro da cozinha da casa. Outro detalhe que vocês já identificaram pelos primeiros trabalhos de perícia, é que os tiros foram de cima para baixo, ou seja, as vítimas estavam baixas. E se estavam baixas, provavelmente, de joelhos pedindo para não morrer. Isso foi exatamente o que o perito constatou na análise do local de crime, que todos os disparos atingiram a Elaine, que tem basicamente a mesma estatura do acusado. Entretanto, ela tem algumas lesões de defesa no braço, outros tiros que atingiram o seu tórax. Mas todas as marcas de projéteis estão no chão ao redor das vítimas, demonstrando realmente que elas estavam prostradas na frente do autor. O Branquinho está chamando a gente no estúdio, doutor? Branquinho, pois não? Então, James, primeiro que essa história que está muito mal contada, porque quem estava presenciando ali, quando ele chama um amigo, primeiro ele não chama a polícia, ele chama um amigo para atendê-lo. E aí ele foi covarde a ponto de matar a mulher, covarde, é de uma maneira extrema, a ponto de matar duas criancinhas indefesas que não tem culpa de nada, não tem culpa se ele estava brigando com a mulher ou coisa e tal. Ele foi covarde, eu não vou falar corajoso, ele foi covarde de fazer isso, e bandido, não vou chamar de policial, é bandido. E aí, ele não foi corajoso para terminar, falou que ia ficar com a arma lá e o amigo tomou a arma. Isso é balera, isso é conversa, isso é conversa, a investigação vai mostrar isso. Agora, tem uma coisa que o delegado disse, que é importante a gente observar. Os disparos na mulher foram de cima para baixo, porque como o delegado bem disse, eles não atravessaram e foram na parede, ou seja, ela estava ajoelhada. Ou seja, isso caracteriza a execução de duas uma. Ou ela estava, ou ela estava pedindo para não morrer, ou ele a colocou naquela condição ajoelhada para executá-la, como bandidos fazem no tribunal do crime. Agora, eu quero saber do delegado, como ele estava, porque ele estava um malucão, ele estava um covarde para matar a mulher e matar a criança, esse bandido. Eu quero saber como que foi o depoimento. Se ele estava nervoso, se ele estava triste, se ele estava chorando, ou se ele se manteve frio. Vou perguntar o delegado aqui, Branquinho. O Branquinho falou, explicou ali, que a forma como o Rafael matou as vítimas seria uma execução, porque ele as ajoelhou e depois atirou. E ele quer saber, então, como que estava o Rafael no momento de depoimento, se ele demonstrava frieza, preocupada, arrependimento. Como que ele estava, delegado? É muito interessante essa pergunta, porque as duas primeiras vítimas, elas realmente foram mortas com características de crime de execução mesmo. A não ser a pequena Sara, que ela recebe todos os disparos por trás, tudo levando a crer que ela saiu correndo e tentou fugir daquela situação caótica, possivelmente até atendendo um pedido de socorro da mãe, que ao ouvir os primeiros disparos pode ter pedido para ela correr. E tudo leva a crer de início que foi se falado em surto, surto psicótico, entretanto, é importante ressaltar que o acusado, durante o interrogatório aqui, ele foi absolutamente racional, tranquilo, ele não chorava, ele não tremia, ele não gaguejava, ele não tinha nenhuma reação que demonstrava estar descontrolado emocionalmente. Então, em que peso ele tenha se mantido em silêncio a respeito dos fatos, toda parte de qualificação a respeito da sua vida pessoal, ele respondeu tudo de uma forma absolutamente coerente, tranquila, sem qualquer tipo de emoção, de algo fora do comum. Não chorava, não tremia, não gaguejava, não tinha nenhum problema para responder. Estava absolutamente tranquilo. Ou seja, Branquinho, um homem totalmente frio com toda essa história que aconteceu. Eu volto com você aí no estúdio, Branquinho, mas antes, só para informar que o Rafael já passou por audiência de custódia e a juíza decidiu manter a prisão dele preventiva por 30 dias para que a Polícia Civil de Rio Verde possa concluir essa investigação. Volto com você, Branquinho. Muito obrigado.